Este vídeo é meio extra, portanto eu vou começar assim meio a... não importa muito, tá ok? Porque hoje tem 3 vídeos, ainda vai ter outro às 8 da noite, horário de Brasília Mas eu queria ver com vocês este vídeo aqui, voltar com o Kaka Saiko Aqui ao canal principal, a Dora Aventureira do Diabo Eu acho que ele vai jogar um joguinho de terror que faz lembrar a Dora Aventureira E eu estou muito curioso para ver isso Então vamos aqui num vídeo meio extra Comentem aí alguma coisa para engajar o vídeo, tá ok? Sigam-me nas redes sociais, arroba salva delas E vamos com o Saiko ver a Dora Aventureira do Diabo 3, 2, 1 play Tá, vamos lá Ó, o jogo já... Amanda The Adventure... Amanda Aventureira É literalmente uma cópia da Dora Aventureira Começou assim, mano Amanda The Adventure A Dora do Demônio É, a Dora do Demônio Basicamente isso Mano, eu geralmente não trago um jogo assim Não é o tipo de jogo que eu trago muito aqui Mas é jogo assim como? Eu ainda não entendi Esse jogo que é tipo... Uou, olha esse jogo Vamos fazer várias histórias e fanfics Esse é o tipo de jogo Eu estou meio doento, velho Que é esse aqui, na real É o tipo de... Esse é o tipo de jogo Vamos fazer várias histórias e fanfics Esse é o tipo de jogo Que é esse aqui, na real Você não está conseguindo explicar bem, Saiko Tipo de fanbase, eu não sei explicar, mano Mas eu não trago muito esse tipo de jogo Mas esse me chamou a atenção Porque é a Dora do Diabo É basicamente isso E eu quis jogar ele, mano É isso aí Dora do Demônio É Dora do Demônio, ok Episódio 1, episódio 2 e episódio 3 Episódio 1 Vamos lá Uou Será que eu vou ficar com medo Da Dora do Demônio? Let's go Eu acho que é a Dora do Demônio, né? Pelo menos Parece Que estava lá era basicamente isso Parece muito, né, cara? A mãe da adventureira A adventureira Ah, ela ama maçã Ela perguntou se eu amo maçã Vai se foder Vai se foder O cara ao invés de escrever Sou alérgico a maçã Ele falou que ele é alérgico Cuidado Ah, cala Por que está todo mundo dançando? Isto vai dar Boca Ah, eles querem saber onde está É pá, está ali atrás Mano, eu assim fico puto Ah, entendi Ela quer saber onde está a loja Aquilo ali, ó É o sol Não dá para clicar O cara de psicopata desse sol Que porra é essa? Eu fico com medo em jogo assim Só com medo deles se mexerem Se eu não fizer nada Mano, o jogo parece ser maldiçoado, velho Demorando muito comentando as coisas Eu tenho medo deles só fazer Ai, me mata, tá ligado? Eu vou clicar nisso aqui Isso aqui é a loja Não É esse aqui, ó Você sabe onde está a loja? Ah, não dá para ficar errando Eles tiram as coisas Do mapa Ó, agora só tem ela Eu errei duas vezes por oposto Agora só tem Vai na árvore Tem a loja, mano Ali, ó Aquilo ali Ali, criança burra É ali que Ó, chegamos na loja, hein Porra, por que eu tenho um amigo Cabrinha? Mano, isso está muito amaldiçoado Toma Que bosta Que que ela falou? Você? Que bosta Você consegue dizer Apple Escreva Apple Que que ela falou? Apple Era para eu falar maçã? Eu não Não quero não Não falou para eu falar maçã de novo, mano Ah, vai se fuder Ah, não Oxi Ah, nem fudendo Vai me obrigar a escrever isso Estou escrevendo, ó Pênis Merda Saiu Apple, velho Meu Deus Eu estou com medo dessa porra Me obrigou esse jogo Apple Pie Eu não entendi nada Por enquanto não teve nada de capeta Só a boca dela mexendo Por enquanto, carai Horrorosamente Que nem um demônio Tem uns negócios aparecendo ali na TV também E acabou o primeiro episódio Mano, eu não estou entendendo nada Bota o segundo, vai Em dois minutos Mano, eu estou curioso Esse é o menor vídeo da história Não vai ter edição isso aqui Ah, foda-se Eu também não estou editando Se tiver só dois minutos Eu estou fudido Não vai ter vídeo Por favor, que seja um pouco maior Ah, não Se for Ó, o primeiro já deu dois minutos O segundo se der mais dois minutos Faz quatro O terceiro se der mais dois minutos Faz seis Seja, você já pode porção Que tenha capetas nesse Vamos lá Episódio dois Já começou Ai, meu Deus Ai Ai, meu Deus O que? Já começou com o bicho Com medo, velho Mano, o que aconteceu? A ovelha está preocupada A ovelha com medo Que? Mano Mano, eu estou com medo Caralho, eu tenho que ir para o butcher Como é que fala isso? Tipo, açougueiro E o cabrito falou Mas a avó não é vegetariana? Ela O cabrito no início mandou um Não importa o que você faça Não E depois cortou E ela Que se foda Quero saber cadê a porra do açougueiro Que eu quero que aquela velha se foda Tá aqui o açougueiro Eita porra Pera, olha aí Quando ela faz a pergunta A ovelha faz assim com a cabeça Tá aqui o açougueiro Olha aí a ovelha assim Eita porra Eu errei E a cara O cabrito não faz isso não, porra Ela vai ficar doida E olha a cara dessa criatura Acerta, acerta Ai Mano o ovelha Ele tá morrendo de medo Velho Todinha O bicho tá morrendo de medo E ela tá foda Ela só quer que eu clique ali Não tem outro canto pra eu clicar não? Só pra eu irritar ela Tá ali essa porra Vamos lá Vamos lá Ai meu Deus Eita porra Começou os diabices Mano o que é que a ovelha tem velho Será que ela tá com medo Porque tá num açougueiro E tá lá tipo A família dela Ela falou pra falar pro Meatman o que a gente precisa Provavelmente é Meat Eu vou escrever Um sinônimo de pênis com quatro Rola Rola A gente precisa de rola Eita porra Ela tá puta Porra vai gritar com tua mãe Porra Escreve errado Escreve errado Escreve errado Não Eu queria ver se ela ficava puta Porra Eu vou escrever rola de novo Mas foi Meat Porra O que que ele vai pegar? Carne? Isso é carne humana Como é que você sabe? Pode ser carne da ovelha Eu tô certeza que isso é carne humana Ou ele tá cortando a própria mão né Porque ele não tem mão Então é a mão dele que ele tá cortando a mesma Eu não faço ideia Que porra é essa mano? Corta um pouquinho mais Pode ser mais fina Só chegou Ela tá virando devagarinho Pra ovelha Carne A ovelha tá morta agora Lembrei que dá pra cozinhar a ovelha Eu acho que é um negócio mais ou menos assim Vamos lá Episódio 3 Caralho Falei direito Aí vamos lá Dora Venturaira Eu já sabia A ovelha morreu Fudeu né O episódio 3 é o do cão A ovelha morreu Vamos para casa Tá escuro aqui fora Vamos pra casa Não com certeza Pô pelo menos tem como clicar em outro canto Mas eu não quero ir pra essa casa não Dora Vou ser sincero contigo Deixa eu clicar aqui Home Home é ali Home o caralho Meu Deus Que medo da tal Como é o nome dela? A mesma Amanda O nome é uma brasileira Sumiu o bagulho Não clica Não clica na casa Mano ainda bem que eu Ah Isso aqui foi vergonhoso Parece o olho do Family Guy Eu clicar Um negócio errado é legal Porque daí Ela faz umas reações Se eu estivesse só seguindo o que ela fala É Estaria sendo boring velho Vamos pra casa vai Taca do door Meu Deus Ela tá louca Pelo jeito que a boca dela O que que ela falou Nem entendi Fala de novo aí Pelo amor de Deus Quando eu entendi porra de novo Eu acho que ela falou Eu entendi door E eu acho que a porta é aqui Pelo que eu tô vendo direito E a boca dela não é normal Mas eu vou pela Ela não é normal Janela Quê? Ela tá muito puta Ela disse que quer entrar Caralho Entendi porra nenhuma E a cabeça dela tá tremendo tudo Ah Minha filha A janela saiu dali Eu não vou deixar tu entrar não Tô sendo grossa Mano o que que é isso? Desse jeito Ignorante Desse jeito Ai vamos na porta logo Vem É Ai meu Deus Ai ela está tremendo Lick Uuuu Mas virou o Mickey Ai que dia nisso Oxi Ai que dia nisso Mano eu tenho uma teoria muito boa Este jogo pra mim e pro cycle Tá um meio random Mas eu tenho a certeza Que uma criança Qualquer um de vocês Que tem 10, 11, 12 anos Ó vá 7, 8, 9, 10, 11 Se jogasse isto Sem saber Sem saber Que era um jogo de terror Cês iam burrar muito velho Até eu Se eu jogasse sem saber Que é um jogo de terror Eu ia ficar Mano What the fuck O cycle não está muito assustado Porque ele já sabe Que é um jogo de terror Logo antes de jogar Eu não sei o que é para escrever não Vai embora Vai embora mano Por favor Oxi Vá Caralho Mala Que Porra 7 minutos Mano Não importa Pode acabar o vídeo agora Se você quiser Será que tem alguma coisa diferente Eu vou rápido Não vou Não vou encher linguiça Eu vou rápido Só para ver Será que vai ter alguma coisa diferente Tá I love apples Ai Rapid Ai Ah Ele é alérgico para maçã Também Mano Tá Eu acho que não Mano A ovelha estava morta No terceiro episódio Não tem mais nada diferente Tá bom Meu filho Mano Tá bom Para Cala a boca Eu quero quitar Quita velho Meu Deus Oxi Eita Foi diferente Tá diferente Pois é Porque não dá para escrever Apple aí Era Apple Mas tem 3 agora só Que Como é que eu vou escrever Agora já dá What the fuck Será que era um bug Mano Apple Apple Apples Tá Vou escrever Apple Porra Apareceu 3 ali Será que tinha bugado Ah Eu fiquei Eu fiquei esperançoso Por um segundo Achando que ia ser diferente Alguma coisa Parecia que ia ser diferente Mas não Deixa eu meter o episódio 3 logo Porra Tem que ir no 2 de novo Queria ir rápido Mano Pelo menos Esse vídeo não vai ter corte Mano Ó Se você quiser O vídeo tá cheio de corte Sai do vídeo Você pode sair Eu só tô testando agora Essa parte vai ter corte Será que vai ter alguma coisa diferente ali Vou clicar sempre no certo Só pra ir logo Vai lá Vamos lá O bicho tá em choque ali O vídeo em choque Tadinho É Tá tendo a mesma coisa Eu acho que não vai ter nada novo Não vai ter mais diferente não Tá Vai descer Vai subir É assim Não teve muito jogo Mas da hora a ideia Se tivesse Vários Vários cenários Pelo menos É mano Ela viu o cara Cortando a carne E percebeu que também dá pra cortar a ovelha Uns Uns 6 DVD Mas é a porra do jogo do Itioh É só uma ideia Não é um jogo mesmo Só tô gravando Porque enfim Macaco na sonha Eu vou ver o episódio 3 Porque senão Será que eu vejo essa porra Vai ver Eu podia finalizar aqui Não vai fazer diferença O vídeo vai Não vai ter cortes O vídeo só vai ter legenda Eu só quero ver agora Tá vamos lá pra casa Tá bom Eu já vou bater na porta de novo Nossa Sumiu a janela Porque eu cliquei na porta Porque ele meio que espera Que você vai clicar na janela Exatamente Na porta Então eu quebrei o jogo agora Isso é que eu não entendi O que é pra escrever Pênis Não é pra escrever nada Pênis 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 E acaba É ok É uma ideia legal É uma ideia legal A ideia tá legal Mas ainda falta muita coisa Espero que façam mais Mais coisa Agora eu vou quitar É isso aí mano Muito foda Tchau Tchau Sinônimo de pênis Com quatro Rola É isso aí Espero que tenham gostado aqui Um vídeo extra Mais uma reação ao Psycho Espero que vocês tenham gostado A ideia do jogo é legal Mas precisam desenvolver mais Tá pouco ainda Tchau tchau gente Fiquem bem